Música Exato, a gente está chegando aí com esses cimentos que nós coletamos nessa viagem dessa campanha que a gente está fazendo da reimplantação de muitas variedades que já se foram, que já se perderam, já se extinguiram, que o agronegócio está se apropriando. É uma questão muito urgente hoje fazer essa reimplantação. Então vem uma outra parte da atividade do ciclovida, que é a reimplantação dessas sementes. Claro que vai necessitar de pernas, de braços, de bicicletas, de forças, que a gente vai ter que arrumar na nossa região, que é semiárida também. A necessidade da gente fazer agora a estruturação de água, para resolver essa questão de água, também por aqui, porque não é fácil. Tanto aqui, claro que nessa região aqui do assentamento, onde estamos, como vamos também fazer a busca, se como fizemos a busca das sementes, vamos buscar também na nossa região quem queira reproduzir essas sementes. Essa vai ser a importância e vamos ter que fazer um novo giro, talvez de bicicleta, das formas que der, para fazer essa reimplantação. Aqui no Ceará, em parte, em outras regiões do Nordeste, de pessoas de boa vontade que estejam afim de fazer essa reprodução. Então, né?